E aí pessoal, juntando aqui a criação, criação que está parida aqui na roça, os cabritos aqui pessoal Juntando a criação aqui, vou pegar alguns para tirar o leite Eu vou botar para fora também, e a preta que você botou para fora, ela não estava no chiqueiro Ela não veio, mas ela está lá dentro Eu não vi mais o cabelo de peixe Ela não deixa tirar não, ela tem que segurar Não tem que tirar dali